Muito bem-vindos ao Memórias Pod, meu nome é Leandro Magalhães e esse aqui é o seu podcast Storytelling, dedicado a contar histórias reais de pessoas reais em que o nome de Deus foi glorificado. Galera, semana retrasada, eu pedi pra vocês, eu lancei aqui um desafio pra vocês estarem compartilhando o podcast com pelo menos mais uma pessoa e eu queria agradecer a vocês porque deu um pump aqui, subiu uma quantidade considerável aqui de seguidores no Spotify então eu queria reforçar aqui o desafio, continuem compartilhando o Memórias Pod é muito importante esse retorno, esse feedback de vocês pra gente poder ficar mais relevante pra esse projeto crescer, então o desafio continua, compartilhem o podcast com seus amigos, seus familiares, pra que esse projeto tenha um alcance maior. Agora, se você quiser entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail pra nós, é o projetomemóriaspod.gmail.com, você pode ir lá no Instagram, seguir a nossa página e mandar uma DM lá que eu vou ler também, e eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal do IDB Jaraguá, pode comentar aqui também, não esqueça de curtir o vídeo se você achar que nós merecemos. A história do cristianismo no mundo é escrita com o sangue de muitos de nossos irmãos outros perderam boa parte da sua liberdade por amor a Cristo muitos foram presos e mortos por não abrir mão da verdade encontrada nas escrituras O protagonista da nossa história de hoje é John Bunyan, o escritor do livro O Peregrino Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, se você não leu, eu acho que você deveria lê-lo ainda hoje se possível John Bunyan nasceu em 1628 e teve pouca educação escolar Bunyan durante sua infância e adolescência não foi um cristão Inclusive, até a época do seu casamento, ele era líder do grupo da cidade em que eram conhecidos por bebedeiras e confusões Por volta de 20 anos, John Bunyan se casou, mas nós sabemos muito pouco sobre sua primeira esposa Mas a esposa de John era filho de um homem que servia a Deus A esposa dele era pobre, e entre seus poucos bens, ela possuía dois livros que seu pai havia deixado após a sua morte O caminho do homem simples para o céu e a prática da liberdade Bunyan leu esses livros várias vezes junto a sua esposa Ele não sabia, mas Deus já havia começado a trabalhar em seu coração Bunyan não encontrava nenhuma convicção nessas leituras Mas muitas coisas que ele lia já o agradavam Sem perceber, Bunyan se converteu a Cristo num processo longo, mas orgânico Em suas leituras das escrituras, John continuava não encontrando convicção E a dúvida sobre o que ele lia transbordava em seu coração Por muitas vezes, todo tipo de blasfêmia foi dita por seus lábios Bunyan era um homem medieval, e ele tinha dúvidas de um homem medieval Como saber se os turcos não tem suas próprias escrituras provando que Mahomet é o salvador Do mesmo jeito que nós temos as nossas Bunyan tinha um coração duro Tão duro que ele dizia que se recebesse mil moedas para derramar uma única lágrima Ele não seria capaz de derramar nenhuma Tua justiça está no céu Essa frase marca um ponto de virada na vida de John Bunyan Ele caminhava pelo campo quando essa frase veio de forma repentina em sua mente E ele disse Lá está a minha justiça De forma que, onde quer que eu estiver, eu preciso dessa justiça Minha justiça é o próprio Cristo Não foi meu coração que tornou minha justiça melhor Nem minha estrutura quem a piorou Minha justiça é o próprio Jesus Cristo Que é o mesmo ontem, hoje e sempre será Nesse momento, sinto como se as correntes caíssem de minhas pernas Em 1655, John Bunyan já não tinha mais os mesmos conflitos que faziam com que o seu coração fosse um lugar escuro Ele foi convidado para exortar a igreja E nesse dia, ele se descobriu como um exímio pregador Ele não era ungido pastor Mas a sua fama como um pregador leigo correu por todo o país John era um homem simples Estudou pouco e seguiu o caminho de seu pai no comércio de Tarish Finker O simples funileiro havia se tornado um pescador Mas não um pescador comum E sim, um pescador de almas John perdeu a sua esposa quando tinha 30 anos Agora, ele tinha que cuidar de 4 filhos pequenos Sendo um deles ainda deficiente visual Um ano após isso, ele se casa novamente com Elizabeth E um ano após seu casamento, ele foi preso Ele não concordava com os novos padrões que o rei Carlos II havia colocado na igreja Sua esposa, Elizabeth, estava grávida de seu primeiro filho Mas devido a crise vivida naquele momento, ela acabou perdendo o bebê Elizabeth cuidou sozinha dos filhos de Bunyan por 12 anos Ela amava as crianças e cuidava como se fossem filhos dela Bunyan estava preso por não baixar a cabeça Mas sua recompensa era ter uma consciência limpa Se John tivesse aceitado o acordo de não pregar e aceitar os novos padrões Seria um homem livre Sendo assim, poderia ver seus filhos crescerem Mas isso faria trair os seus princípios Assim, sujando sua consciência Ele poderia ter sua liberdade quando ele quisesse Bastava aceitar os termos propostos Ele deveria se retratar em público E ele disse Se nada acontecerá a menos que eu faça de minha consciência Um açougue e matador contínuo Decidi, sendo Deus Todo-Poderoso, meu auxílio e escudo Que ainda sofreria se a vida frágil pudesse continuar por tanto tempo Até que o músculo cresça em minhas sobrancelhas Em vez de violar minha fé e princípios Mesmo com sua liberdade privada John conseguiu comprar um celeiro por meio de visitas e escritos Mais tarde, esse celeiro se tornaria uma igreja Onde Bunyan foi pastor até o dia de sua morte Em 1672, ele ganhou sua liberdade Em virtude da declaração de indulgências religiosas Foi ungido como um pastor na igreja de Bedford Mas houve outra prisão em 1675 E acredita-se que é nessa época que o livro peregrino foi escrito E aqui nós precisamos falar um pouco sobre a importância dessa obra Nenhum livro em inglês, a não ser a Bíblia, foi tão lido nos últimos 300 anos O livro foi publicado pela primeira vez em 1688 E desde então, nunca mais parou de ser publicado E pode-se afirmar com toda certeza que é um dos trabalhos mais significativos E os livros da literatura cristã Nomes como C.S. Lewis e Ellen White recomendam essa leitura Charles Spurgeon leu mais de 100 vezes esse livro durante a sua vida O livro conta a história de um homem chamado Cristão Que traça uma jornada para sair de sua cidade Que seria destruída Em meio a sua jornada Cristão encontra um homem chamado Evangelista Que lhe mostra um caminho que começa por uma porta estreita Que fica no final de uma estrada extensa e iluminada Em meio a sua jornada, Cristão encontra personagens como seus vizinhos Obstinado e constante No meio do seu caminho ele cruza com esperançoso e paciência Passa por lugares como o Pântano do Desespero Vale da Sombra da Morte e Cidade das Vaidades O Peregrino é sobre a maravilhosa graça de Cristo E faz um paralelo, faz um espelho Com a nossa caminhada na vida cristã Durante a trajetória O fardo pesava nas costas de Cristão E ele desejava se livrar daquele fardo Ao encontrar um homem chamado Legalidade Legalidade lhe disse que poderia livrá-lo daquele fardo Evangelista lhe disse que Legalidade Não é capaz de liberar o fardo de ninguém Ele jamais libertou qualquer homem de seu peso E provavelmente jamais o fará Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei Pois pelos atos da lei Nenhum vivente pode se livrar de seu fardo No ano de 1688 John Bunyan viajou 80 quilômetros até longe para pregar Só que a missão principal aqui Era reestabelecer a paz entre o homem que havia brigado com seu filho E ele foi excepcional em ambos os objetivos John Bunyan voltou de sua viagem a cavalo E no meio do caminho Deparou com uma forte tempestade Em virtude disso Adoeceu E ele não melhorou John Bunyan seguiu seu caminho Da cidade da destruição até a cidade celestial Por que eu trouxe a história de John Bunyan O escritor de O Peregrino? Eu trouxe essa história aqui hoje Porque a história dele Mostra como um homem pode encontrar Deus em meio ao sofrimento A prisão dele foi onde ele encontrou um lugar sagrado Onde Deus revelou a sua palavra e sua comunhão Bunyan escreveu que nunca teve em toda sua vida Acesso tão grande a Deus como ele teve na prisão Aquelas escrituras na qual eu não via nada antes Foram escritas nesse tipo de lugar E estado para brilhar sobre mim E Jesus Cristo nunca foi tão real e aparente Como tem sido agora O livro Peregrino foi escrito em uma linguagem simples Mas nós não podemos deixar de enxergar o valor do trabalho de Bunyan Por muitas vezes Nos encontramos em frente ao castelo da dúvida Mas esquecemos que nós Temos a chave mais importante E mais importante que isso Onde ela está? A chave está dentro do seu peito Em seu coração E se chama Promessa Essa chave Pode abrir qualquer fechadura Enquanto estivermos no castelo da dúvida A alegoria escrita aqui Diz para nós Que devemos guardar as escrituras em nosso coração Pois Se estivermos em situações Em que não há esperança E a dúvida está por todos os lados Em nosso coração Encontraremos a promessa Que nos fará seguir em frente E lembrar quem ele é O fato de eu estar aqui 340 anos depois Falando sobre John Bunyan É a prova Que o amor e a forma Que ele reverenciava a Deus Fizeram com que seu exemplo Não fosse apagado pelo tempo É isso aí galera Esse foi mais um episódio do Memórias Pod Eu espero que vocês tenham gostado Só mais um recadinho Que eu esqueci de dar no começo do programa Agora lá no Spotify Tem um campo de avaliação E eu queria pedir pra você Se você puder Se você tiver um tempo Vai lá e classifica o podcast Com 5 estrelas Que é muito importante Pra ficar relevante Na plataforma Deus abençoe a vida de vocês Pessoal Tchau 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 Tchau